Governo de Roraima vai pedir no Supremo Tribunal Federal fechamento de fronteira com a Venezuela. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E eu fiz um vídeo chamado Imigrantes da Venezuela em Roraima e Temer no dia 15 de fevereiro desse ano. E naquela ocasião em que eu gravei esse vídeo, o presidente da República, Michel Temer, tinha viajado para o estado do norte do país para discutir a séria questão da imigração em massa de venezuelanos que estava sobrecarregando os serviços públicos do estado e principalmente também do município de Boa Vista, o maior do estado. Bom, naquele vídeo eu comentei as razões que levaram o Temer a do nada se preocupar tanto com essa questão, além, claro, do sentido óbvio de você ter aí a população de um estado do país crescendo em 10% por causa de uma imigração em um curtíssimo prazo. Agora, o governo de Roraima, especificamente, a governadora do Partido Progressista, Sueli Campos, deu uma declaração de que o governo do estado vai entrar no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que o governo feche a fronteira entre a Venezuela e o próprio estado de Roraima até que o governo federal cumpra aquelas promessas que ele fez naquela ocasião. O governo federal prometeu uma série de medidas para você poder cadastrar a população de venezuelanos que está vindo para o Brasil, questões sanitárias, questões de segurança pública, questões de transporte para outros estados justamente para dividir um pouco essa carga de pessoas desempregadas. Tudo isso foi prometido pelo governo federal. E nesse vídeo que eu fiz em fevereiro, que lembrando você pode ver no izinho aqui em cima, eu comento que a viagem que o Temer fez naquela ocasião para o estado de Roraima não tinha como principal e único objetivo o sentido humanitário da questão que é de extrema importância. Ele tinha como principal medida exatamente o Temer conseguir tirar o foco da mídia em pleno carnaval. No carnaval as notícias de política, as pautas de política ficam muito frias, então qualquer coisa que acontece ganha um grande destaque. E nesse carnaval o que se destacava era que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, deu umas declarações polêmicas dizendo basicamente que ia arquivar as denúncias contra o Temer quando ele não pode dar declaração desse tipo e não pode tomar essa decisão sozinho. uma acusação, uma denúncia arquivada, se você tem motivos para fazer isso. Bom, naquela ocasião se criou uma crise muito grande, muita pressão da mídia para a mudança do diretor da Polícia Federal. O diretor esse que naquele momento o Michel Temer não queria mudar, ele não queria mudar exatamente porque era um diretor com grande apoio por parte dos congressistas. Na época ainda existia aquela fissura de aprovar a reforma da Previdência, então o apoio no Congresso era algo de extrema importância. E aí o Michel Temer com essa viagem conseguiu aí desviar um pouco o foco de boa parte da mídia. Acontece que o que era uma pauta boa para o governo, por que uma pauta boa? Porque os imigrantes vindos da Venezuela não é culpa do Temer. Pode ser um problema sério para o estado de Roraima, a população de Roraima se acresce agora em 10%, a população de Boa Vista também se acresce em 10%, que é o menor estado do país, que tem 550 mil pessoas. Mas a culpa, na versão do Michel Temer, é do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que colocou o país num estado de calamidade. Em decorrência disso, muitos imigrantes estão se afugentando no Brasil. Logo, era uma pauta boa para ele. Valia a pena para o Michel Temer ir na mídia, colocar isso em pauta, tirar o foco, por exemplo, da declaração polêmica do Fernando Segovia e de outros problemas que o governo federal tinha com relação à opinião pública nessa fase do ano. Deu certo. Agora, essa pauta que era boa virou a grande dole de cabeça do governo, por que ele fez muitas promessas e não cumpriu nenhuma. Toda aquela mobilização para receber esses venezuelanos, cadastrá-los, receber eles de forma legal e não ilegal, ou seja, durante o período da noite, os postos da Polícia Federal na região da fronteira de Roraima com a Venezuela não tinham monitoramento, passariam a ter. Toda essa mobilização não foi feita. E aí, a governadora do Estado, que também não é boba, a gente está no ano eleitoral, ela também tem interesse de passar imagem para a população de que está tomando medidas com relação a esse que é hoje o problema mais sério do Estado. Até apagões, Roraima vem enfrentando. Roraima é o único Estado do país que hoje não é ligado ao Sistema Nacional de Energia, é um Estado que está separado do Sistema Nacional. Todos os Estados brasileiros estão interligados ao sistema. Roraima não tem a produção própria de energia elétrica e não está dando conta de suprir, inclusive, isso. Muitos apagões em Boa Vista, por exemplo. E outros serviços públicos, como saúde e segurança pública, em uma situação bem complicada, e a própria educação pública. Bom, agora ela vem em campo e critica o Michel Temer com uma medida extremamente radical, que é ir no Supremo Tribunal Federal. Eu comentei naquele vídeo de fevereiro, o pedido dela é exatamente esse, para o governo federal cumprir as promessas que fez, enquanto não consegue efetivar elas, bloquear a fronteira. Eu comentei no vídeo de fevereiro que as fronteiras não iriam ser fechadas. Ainda é muito improvável que isso aconteça. Isso violaria vários tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário, ia criar uma grande polêmica, ia contra o próprio discurso do governo federal de criticar o regime do Nicolás Maduro e de solidariedade à população venezuelana. Então, ia ficar chato para o governo, na visão do próprio governo isso, inclusive, você proibir fechar a fronteira, sendo que você está criticando e chamando o governo vizinho de ditatorial. As populações que sofrem, então, com essa ditadura, não entram, não conseguem vir para o Brasil. Então, é uma situação extremamente complicada. Fato é que foi um modelo de pressão que o governo de Roraima, na minha opinião, encontrou, para que as medidas fossem efetivadas. não tem o objetivo real, real, de você fechar fronteiras. É porque é assim que você precisa fazer dessa forma para chamar a atenção do governo federal, entrando com uma medida extrema dessa no STF, e chamar a atenção também da mídia, e aí sim criar uma pressão populacional para que o governo resolva isso. Então, é para a gente ver quando o que era a pauta boa do governo, a pauta que o governo colocou lá na manchete, na época do carnaval, agora virou uma grande dole de cabeça, mais uma dole de cabeça para o governo do presidente Michel Temer. É isso, gente. Se inscreva no canal, qualquer crítica, dúvida ou sugestão que você tiver, é só comentar. Um abraço, e até o próximo vídeo.